Olá, boa noite no ar, mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. Novo recorde de movimentação de cargas no Porto de Santos. O repórter Ney Pereira, que está no Palácio do Planalto, conversa com a gente ao vivo sobre esse assunto. Boa noite, Ney. Boa noite, Lilian. Boa noite a todos. Olha, Lilian, o Porto de Santos é o principal do país e neste ano registrou duas marcas históricas. No mês de julho, o terminal movimentou mais de 12 milhões de toneladas, o que nunca havia sido registrado em um único mês. Já no período de janeiro a julho, a movimentação ultrapassou a casa das 73 milhões de toneladas, o que é também um recorte para o período. Os números refletem a movimentação da balança comercial brasileira, que vem registrando alta nas exportações e também crescimento nas importações. Nos primeiros sete meses deste ano, o Brasil exportou mais de 126 bilhões de dólares e importou quase 84 bilhões de dólares. Boa parte pelo Porto de Santos. Lilian, é com você. Obrigada, Ney. O presidente Michel Temer está na China. No primeiro dia da viagem oficial, ele se encontrou com empresários chineses em busca de investimentos para o Brasil. O nosso repórter João Pedro Neto está em Pequim e traz os detalhes. O presidente Michel Temer chegou a Pequim por volta das 10 horas da manhã desta quinta-feira, pelo horário local, para uma visita oficial de três dias à cidade. E foi recebido no aeroporto da capital por autoridades chinesas em uma pequena cerimônia. No primeiro dia da viagem, teve reuniões com diretores de grandes empresas do país asiático, dos setores de energia, infraestrutura, telecomunicações e aviação. Michel Temer apresentou as oportunidades no Brasil com as concessões à iniciativa privada no âmbito do PPI, o programa de parcerias de investimentos do governo federal. Depois dos encontros, o presidente afirmou aos jornalistas que os chineses demonstraram confiança e interesse em investir mais no país. Nós tivemos várias reuniões com empresários chineses, foram quatro grandes empresas chinesas que estão investindo no Brasil e querem investir cada vez mais, revelando uma confiança extraordinária no nosso país. No setor de energia, no setor de elétrico, no setor de mineração, nós salientamos a questão da Eletrobras e das 57 novos setores que estão colocados à disposição da iniciativa privada. Todos eles revelaram interesse. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, que acompanha o presidente na viagem, também falou sobre os encontros com empresários e disse que as reformas em curso no Brasil e a melhora no ambiente de negócios favorecem a chegada de novos investimentos estrangeiros. Temos uma grande empresa, por exemplo, que tem participação em uma empresa de aviação civil do Brasil, uma das maiores empresas de aviação civil brasileira. Essa empresa também participa em vários hotéis no Brasil. Eles vão investir numa rota China-Portugal-Portugal-Brasil e querem também entrar em participação no aeroporto do Galeão. Então, estamos aguardando apenas que a medida provisória que está tramitando no Congresso a respeito das concessões de aeroportos, ela seja aprovada para que eles possam fazer esses investimentos. Já nesta sexta-feira, segundo o dia da visita, Michel Temer cumpre a agenda oficial de chefe de Estado e se reúne com o presidente Xi Jinping e com autoridades chinesas. Segundo o presidente Temer, o objetivo é incentivar as relações comerciais, políticas e culturais entre os países. Mas ainda antes de chegar à China, a viagem internacional já produziu resultados. Em escala em Portugal, Michel Temer se reuniu com o presidente Marcelo Rebello e na parada no Cazaquistão teve encontro com empresários locais que sinalizaram a intenção de aumentar os investimentos no Brasil. O presidente de Portugal me recebeu e confirmou algo que já vinha sendo negociado, que é a compra de aviões da Embraer. E agora, interessante, parando em Astana, no Cazaquistão, um grande empresário de lá foi me visitar no setor de autoridades e comunicou que vai continuar investindo no Brasil. Ele já investiu 1 bilhão e 400 milhões lá na Bahia, vai investir mais 1 bilhão, foi isso que ele veio, 1.700 dólares. Mas até está se associando com um grupo chinês para fazer esses investimentos. Já no último dia da visita à capital chinesa, o presidente Temer participa de um seminário de promoção de investimentos organizado pelo governo federal. E durante a viagem de Michel Temer para a China, quem está à frente da presidência aqui no Brasil é o deputado federal Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Hoje ele esteve no Rio de Janeiro, onde anunciou investimento nas áreas de habitação e saneamento. Durante a visita, Maia afirmou que o acordo de recuperação fiscal do Rio de Janeiro deve ser assinado até a próxima semana e destacou o trabalho em conjunto entre Executivo e Legislativo para a recuperação do Estado. Na cerimônia que reuniu no Palácio Guanabara, o presidente em exercício Rodrigo Maia e o ministro das Cidades, Bruno Araújo, foram anunciados investimentos nas áreas de habitação, contenção de encostas e saneamento no Estado do Rio de Janeiro. Nesse conjunto de ações das últimas semanas e com o anúncio aqui feito, entre recursos de FGTS e recursos do Tesouro Nacional, tem um aporte por parte do Ministério das Cidades de mais de um bilhão de reais. Acho que tendo uma participação importante com esse momento do Rio na geração de emprego, na geração de renda, entregando os serviços essenciais como o de saneamento. Entre as medidas anunciadas está a retomada das obras de 4 mil unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida no valor de 300 milhões de reais. Além disso, cinco novos empreendimentos serão construídos no Estado pelo programa. O presidente em exercício disse que a preocupação do governo federal com o Rio é permanente e que o acordo de recuperação fiscal para o desenvolvimento do Estado deve ser assinado até a próxima semana. Para Maia, não há solução para o Brasil sem salvar o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é a porta de entrada do turismo. O Rio de Janeiro é a referência do Brasil para o mundo. Enquanto o Rio de Janeiro não tiver uma solução definitiva e conjunta, o Brasil não terá condições de se recuperar. Eu acho que nós conseguimos um avanço. É claro que é tudo passo a passo. As coisas não têm milagre. O que a gente tem que entender é que não tem milagre. Muitas vezes as pessoas acham que da noite para o dia resolve. Não resolve. Não é isso? Então é tudo passo a passo. Em conjunto, nós deputados, junto com o presidente, junto com o governador, junto com os prefeitos aqui presentes, nós estamos dando esse espaço. Depois de 13 anos, termina a missão de paz chefiada pelo Brasil no Haiti. A missão das Nações Unidas teve o objetivo de garantir a paz e fortalecer as instituições haitianas depois de uma grave crise política e social que quase se transformou em uma guerra civil. Com pouco mais de 10 milhões de habitantes, o Haiti também teve o apoio da missão de paz para superar dois grandes desastres naturais. Um terremoto e um furacão que deixaram milhares de mortos e milhões de desabrigados. Nesses 13 anos, 26 contingentes e 37 mil soldados brasileiros passaram pelo Haiti. A partir do dia 1º de setembro, os soldados começam a sair do país. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho